O primeiro filme de Duna, na minha opinião, Duna parte 1, é chato, mas o segundo é grandioso. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, então já aproveita, se inscreve no meu canal se você se interessa por um tipo de conteúdo, e nesse a gente vai conversar sobre a segunda parte de Duna. A gente vai conversar sobre a segunda parte de Duna com spoilers, mas nesse começo do vídeo eu vou falar um pouquinho sem spoilers, então eu aviso o momento em que eu for começar a entrar nas narrativas desse segundo filme, eu cheguei agora do cinema, eu não fiz um roteiro, eu só liguei a câmera e eu decidi que eu ia compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões, as opiniões que eu tive assistindo a esse filme que tem quase 3 horas de duração. Pra contexto, primeiro, como eu disse na minha primeira fala desse vídeo, eu não gostei do primeiro filme de Duna, eu achei o filme bastante chato mesmo, pouca coisa acontece, e eu acho que a história que é contada no primeiro filme, apesar do filme ser tecnicamente belíssimo, quase não se sustenta por si só, quase não é uma história completa que merece ser contada através de um filme inteiro. Então, eu não tava tão empolgada assim pra assistir o segundo filme de Duna, mas fui assistir, inclusive eu estou usando aqui, ó, a camiseta de Duna Parte 2, que eu ganhei nessa CXP no ano passado, porque eu estava na CXP, assisti o painel de Duna, e uma das coisas que mais chama atenção nessa franquia de forma geral, mas especialmente nesse filme, são os grandes nomes no elenco, né? A gente tem de volta a Zandeia e o Timothy Chalamet, mas a gente também tem a adição da Florence Peele e do Austin Butler, então a gente tem esse quarteto que veio pro Brasil divulgar o filme, e óbvio, são atores que eu admiro, que eu gosto, e eu tava animada para vê-los, mas a história de Duna em si, até então, não tinha me empolgado muito. Segunda coisa, eu nunca li o livro que inspirou esses filmes, então eu não tenho essa bagagem de contexto. Mas o que eu sei, e o que vocês provavelmente sabem também, é que o primeiro livro de Duna foi dividido em duas partes, e aí a gente teve o primeiro filme, e agora a gente tá ganhando um segundo filme. Duna Parte 2 é muito melhor do que Duna Parte 1. Em Duna Parte 2, as coisas acontecem, até demais. Eu tive a sensação, enquanto eu assistia o filme, de que o filme 2 poderia ter sido dividido em duas partes, a gente poderia ter tido três partes de Duna, e teria funcionado. O segundo filme ser dividido em duas partes, teria funcionado, eu vou até falar um pouco sobre isso quando eu entrar na parte com spoilers, mas aqui a gente tem uma avalanche de acontecimentos, uma avalanche de informações. Tanto que, eu sinto que a gente começa a história num ponto A, e a gente termina a história num ponto S, entendeu? Eu não diria Z, porque ainda tem uma história pela frente, mas a gente passa por muitos pontos. As coisas mudam muitas vezes, as coisas desenvolvem muitas vezes. Tem alguns acontecimentos, algumas narrativas que eu gostaria de ter visto com um pouco mais de calma, inclusive, porque eu acho que elas parecem apressadas. E os dois filmes, eles têm essa... eles distoam muito, né? Enquanto eu sinto que o primeiro filme é super parado, é super monótono, eu considero o primeiro filme chatinho de assistir. O segundo, ele é pauleira, uma coisa atrás da outra, o tempo todo ele não para um segundo. Mas uma coisa é inegável, o diretor Denis Villeneuve recebeu as críticas que ele recebeu em relação ao ritmo do primeiro filme, e pra esse segundo, ele traz sequências de ação eletrizantes, tensíssimas e muito bem executadas, a cada três ou quatro cenas. Já quando o assunto é a parte técnica, no primeiro filme, ela já era grandiosa. A gente já tinha visuais belíssimos, a gente já tinha efeitos especiais incríveis. E isso só é amplificado na segunda parte. Eu acho que essa questão técnica toda, de visuais mesmo, de direção de fotografia, de efeitos especiais, tá ainda melhor, tá ainda mais incrível. É absurdo, às vezes, a gente tirar o fôlego, a gente ver algumas cenas e da vontade de respirar a fundo de tão incríveis que essas cenas são, tecnicamente falando. Eu acho que a gente tem uma direção muito forte no segundo filme também, mais forte do que a direção do primeiro. O roteiro é o que eu já falei pra vocês, né? A gente tem um filme onde acontecem muitas coisas o tempo todo, e nem sempre todas as coisas que acontecem ganham a atenção que mereciam. Eu tive essa impressão. Mas uma outra coisa que a gente precisa elogiar muito nessa segunda parte do ano, com certeza, é o elenco. Mas essa é a parte que não é novidade. Eu acho que a grande novidade é ver quem não gostou do primeiro filme gostando do segundo. Mas essa questão do elenco já era esperado, né? Temos grandes nomes. Já tínhamos outros nomes também, não só esse quarteto de protagonistas mais jovens, sobre os quais eu já falei pra vocês, né? Mas a gente tem, então, o Timotinho, que apresentou o Paul, a Zendaya, que apresentou a Shani, o Austin Blutter, interpretado um personagem que se chama Faye Houta Harkonnen, que é filho do barão, que atacou a família do Paul no primeiro filme. E a gente tem a Florence Peele como a princesa e Rulam, é assim que se pronuncia o nome da personagem? Não tenho certeza. Que é a filha do imperador, né? De todos esses planetas que são governados pelas grandes casas da história de Duna. Mas a gente tem nomes do elenco mais velho, que também são muito importantes. Um deles é o da Rebecca Ferguson, que interpreta a Lady Jessica, que é a mãe do Paul, né? E eu assisti Silo, do Apple TV+, com a Rebecca como protagonista, que também é uma série distópica, né? São duas propostas muito diferentes, porque aqui a gente tem uma produção que é muito mais ficção científica do que distopia, mas também tem um queijo de distopia, né? Também traz funções políticas e sociais, também se passa no futuro. E aí, essa mesma atriz tá nos dois projetos. Mas o elenco, ele é incrível, absurdo. Todos os personagens, todos os atores sabem o que fazer com seus personagens. Só que eu vou fazer uma pequena crítica e eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Eu acho que um problema que Duna tem e que daqui pra frente precisa consertar é que são os atores que sustentam esses personagens diante do público. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto que em dois filmes inteiros, dois filmes super longos, eu não tenho um grande apego com nenhum desses personagens. Eu tenho apego com os atores que dão vida a eles e por conta dos atores eu me importo com esses personagens. Mas talvez, se eles fossem interpretados por outros atores menos conhecidos, por atores iniciantes, eu não importaria nem um pouco com esses personagens. Eu sinto que o roteiro falha em criar conexões do público com o Paul, com a Shani, com todos os personagens, especificamente com esses dois que são os nossos grandes protagonistas da história, né? Eu gostaria que o roteiro percebesse que ele precisa se aprofundar. Apesar disso, eu sinto que eu preciso enaltecer a atuação do Timothee Chalamet. Ele claramente é o maior destaque e ele incorpora muito bem todas as nuances da trajetória que o Paul enfrenta nesse segundo filme, né? Ele é um personagem no começo e ele termina sendo outro personagem no final. Mas o que eu quero dizer é, eu acho que o Duna acaba se importando muito com a parte técnica, entregando visuais surreais, inacreditáveis, construção de cenário, construção de mundo, visualmente falando, que são, nossa, impecáveis. Mas peca nessa parte específica do roteiro, que é criar e desenvolver esses personagens de uma forma que eles sustentem a história. Eu sempre digo, quando eu tô falando de produções de forma geral, que roteiros ruins são sustentados por bons personagens. Se você tem personagens cativantes que conquistam o público, você pode ter um roteiro ruim. Mas o contrário não funciona. Se você tem um roteiro que é forte, uma produção que é forte, mas os personagens não têm uma grande ligação com o público, não cativaram o público da forma que deveriam, isso não se sustenta a longo prazo. E aí, é o que eu disse pra vocês. Eu acho que esses personagens dessa história só são sustentados porque eles são interpretados pelas pessoas que os interpretam. E não porque eles são personagens fortemente construídos. Com tudo isso dito, vamos agora conversar sobre Duna Parte 2 com spoilers, porque eu tenho algumas coisas que eu quero comentar com vocês. Esse filme é um grande surto, né? É uma grande loucura, acontece coisa atrás de coisa. Quando a história começa, a gente vê o Paul agora fazendo parte dos Freemen, andando com eles, né? Porque o pai dele foi morto, a família dele inteira foi destruída, só sobraram ele e a sua mãe. E eles encontram o refúgio ali, entre os Freemen. Aos poucos, a gente vê o Paul se tornando um Freemen. E mais do que isso, ele é visto por grande parte desse povo como um Messias. porque existe essa profecia, né, das Ben & Jesse, que eu sempre acho que são Ben & Jerry's, eu não consigo desassociar, gente. Sou só eu que eu escuto o nome dessas mulheres no filme e eu penso em Ben & Jerry's, que é a marca de sorvete. Mas daí beleza também. Enfim, essa é uma profecia divulgada pelas Ben & Jesse, que são essas mulheres que têm poderes variados e são consideradas também bruxas por muitos. Elas espalharam essa profecia, elas criaram essa profecia de certa forma, né? Então existe essa profecia de que um Messias vai chegar e vai liderar todo esse povo rumo à liberdade. Então é dessa maneira que o Paul se torna essa figura muito importante ali entre os Freemen. E junto com eles, eles começam a enfrentar, a bater de frente com os Harkonnen, que é a família que tá governando Arrakis depois do golpe de Estado que eles deram na família do Paul. E o filme não hesita em trazer uma crítica ao fanatismo religioso. Não hesita em trazer essa discussão do quanto é perigoso dar o título de Messias pra alguém e seguir essa pessoa sem questionar, em colocar toda a sua fé e todas as suas forças nessa pessoa. E aí a gente vê o Paul indo de uma pessoa que os Freemen mal confiam pra ser o líder deles num período de uma hora, uma hora e meia, uma hora e quinze minutos. Na metade do filme, isso tudo acontece. E aí ele se torna, então, essa figura imbatível que tá ali e que tá liderando ataques e que tá reconquistando, que tá tentando se vingar, de certa forma, dessa família e tentando encontrar um lugar pros Freemen, né? E aí durante a segunda metade do filme, a gente vê o reencontro do Paul com o Gurney, que é um velho amigo da família dele, que ajudou ele a escapar do ataque, ele é a mãe, né? E a partir disso, a história ganha um novo ritmo e vai pra um outro lugar, né? Então a gente vê também o Paul, de fato, abraçando essa história do Messias e tomando lá o veneno que é a água da vida, que é algo que a mãe dele também toma logo no começo do filme e se torna, então, a Reverenda Madre. E aí ele é o primeiro homem a sobreviver a esse ritual, porque até então só mulheres eram capazes de fazer isso. Também temos o envolvimento da Shani nisso tudo, tem toda essa questão aqui no filme. E aí a gente vê o embate do Paul com os Harsenen e com o Imperador. Eles organizam ali um grande ataque. Então tudo isso acontece no filme e quando o filme acaba, a gente tem o Paul se preparando pra enfrentar as grandes casas, que são essas outras famílias que governam esses outros planetas ali nesse grande império intergaláctico. Só que fora isso, ainda tem mais um trilhão de coisas acontecendo, né? Isso pra mim já mostra como a gente tinha duas narrativas que dividem esse filme, que poderiam ser separadas ou que talvez poderiam ter sido equilibradas em relação ao primeiro filme, onde quase nada acontece. Mas fora isso, tem outras coisas acontecendo, né? A gente tem a história da mãe do Paul, da Lady Jessica, que então se torna essa Reverenda Madre aí. E isso é algo complicado. A gente tem a irmã do Paul, porque ela tá grávida, né? A mãe dele tá grávida e a irmã conversa com a mãe. E nada disso é muito explicado. A gente só vê depois uma visão do Paul. E quem vai interpretar a irmã dele, quem interpreta a irmã dele nesse universo é a Lana Taylor-Joy, o que me surpreendeu também, porque eu não tava sabendo dessa informação. Mas é outro grande nome dessa geração de atores que deve aparecer de novo nos próximos filmes de Duna. E a mãe dele vai meio que enlouquecendo ali. A gente não sabe exatamente se ela tá de fato perdendo a cabeça ou se isso faz sentido, né? Essas coisas que ela tá dizendo e defendendo fazem sentido. A gente tem também o relacionamento do Paul com a Shani. E isso pra mim é uma coisa complexa, porque eu gosto muito deles. Eu acho que eles têm bastante química. Mas a jornada que eles enfrentam nesse filme é maluquice, né? Porque quando o filme começa, eles... Ah, se falam às vezes, mas eles não têm o relacionamento. E aí, durante 2 horas e 45 minutos, eles viram amigos, eles desenvolvem o relacionamento. De repente, eles são completamente obcecados e apaixonados um pelo outro de uma forma boa, tá? Não tô dizendo de uma forma ruim, não. Mas eles estão muito, muito juntos. Aí, a Shani não concorda com as coisas que ele faz. Eles se separam. Ela fica puta da cara com eles. Estão brigados. E aí, no final, o Paul pede... Pede não, né? O Paul se compromete a casar com a princesa, interpretada pela Florence Peele. E aí, a gente vê, obviamente, a Shani sofrendo com isso. Mas é uma longa jornada do relacionamento deles. Que eu sinto que é um pouco apressada. Eu acho que esse é um casal que poderia ter muita força e não tem, porque é apressado, né? Porque o filme acaba contando uma história muito complexa e muito grande em 2 horas e 45 minutos. Eu não acho que isso faz esse filme um filme ruim de forma nenhuma. Eu gostei bastante do filme, me diverti muito. Fiquei muito embasbacada em alguns momentos. É um ótimo filme. Mas eu acho que ele não é um filme perfeito. Eu acho que ele tem algumas questões de construção de narrativa e de construção de personagem que acaba se refletindo, né? Fora isso, a gente também tem a aparição da princesa, da Florence Peele, no filme. Ela não é uma aparição muito constante, mas a história dela tá atrelada com o imperador, né? Que é o pai dela. Então, a gente acaba tendo uns insights do que tá acontecendo com o imperador por conta dela. E ela também tem uma ligação muito forte com... Porque ela também é, né? Uma Ben & Jerry. Uma Ben & Jerry. E aí, ela traz uma perspectiva do quanto esse grupo de mulheres tá por trás de todas as coisas, né? Elas quase... Elas meio que ditam os acontecimentos. Porque também é revelado pra gente que o ataque à casa do Paul só aconteceu porque a reverenda madre ali que ensinou a princesa convenceu o imperador de que era algo que precisava acontecer, que deveria acontecer. Então, tem essa narrativa e aí, atrelado com essa narrativa, tem também um outro personagem, que é o personagem do Austin Butler, que é o Faye de Houta Harkney, que aparece também, ele é introduzido. E aí, pelo que eu entendo, as Ben & Jesse queriam colocar ele no governo de Arax, né? Isso acaba acontecendo brevemente ali no meio do filme. Mas, por conta disso, a gente tem a apresentação desse personagem, a gente conhece ele. Ele é extremamente psicopata, é um personagem muito, 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 muito esquisito, cruel, maligno mesmo, a gente vê isso. Mas, ele também aparece ali na metade do filme e termina esse filme com ele morrendo, né? A gente vê a morte dele porque ele enfrenta o Paul em nome do imperador e perde. Então, também é um personagem que é bastante complexo e que eu acho que tinha mais sobre ele que seria legal a gente conhecer. Porque, óbvio, não dá tempo de fazer isso num filme só, tem personagem que a gente não consegue se aprofundar mesmo, mas eu acho que esse personagem ali era interessante. Então, não seria ruim ter visto mais sobre ele. De novo, era muita, 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 muita história pra um filme só. Então, quando o segundo filme acaba, a gente tem o Paul vencendo o Faye, né? Que é o personagem do Austin Butler. E, por conta disso, então, consequentemente, vencendo o imperador. Ele se torna o imperador dessa sociedade intergaláctica que rege todos esses planetas que são governados pelas respectivas famílias. E aí, quem cede o trono é o próprio imperador e também a princesa que se compromete a se casar com o Paul e os dois vão governar juntos. Isso é algo que as Benenjesss já tinham dito, fica subentendido que elas já tinham dito pra princesa que era a única forma de manter a família dela no poder, porque o pai dela ia perder o trono. E isso, aparentemente, também era algo que o Paul já tinha previsto nas suas visões, né? Já tinha visto. Tanto é que, antes de começar tudo isso, ele vira pra Shani e fala Eu quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu sempre vou amar você até o momento em que eu parar de respirar. Porque ele quer que ela saiba que, apesar de ele estar prestes a se comprometer em casamento com uma outra mulher, o coração dele pertence a ela, né? Mas ela é pega de surpresa, no meio disso tudo é óbvio, ela fica muito chateada, ela vai embora. E ela vai embora montando num verme, tal qual ela ensinou o Paul a fazer ao longo do filme, né? Só que apesar do Paul, então, ter sido proclamado imperador Ali, né? Declarado o próximo imperador Ali, as grandes casas não vão aceitá-lo. E aí, a gente vai ver no próximo filme, até onde eu entendo de novo, né? Uma guerra dos Freemen com o Paul como líder contra essas grandes casas. Isso vai se desenrolar dessa forma e ele ainda tá no caminho pra levar os Freemen até o Paraíso Verde, né? Ou seja, até a salvação, até um lugar em que tudo não seja regido só por areia, areia, areia e areia. O universo de Duna não é nem um pouco simples, é bastante complexo. Eu sinto que eu não entendo o suficiente desse universo quanto eu gostaria. Acho que agora que eu gostei, de fato, desse filme, eu vou me aprofundar. Porque quando eu assisti o primeiro, eu nem comentei, nem fiz vídeo do primeiro aqui pro YouTube, nem pras outras redes. Porque eu assisti o filme, mas, como eu disse pra vocês, não gostei tanto dele. Agora que eu, de fato, gostei do segundo, achei que tem muitas coisas muito interessantes acontecendo aqui. Tem elementos muito interessantes acontecendo aqui. Porque os personagens, eles têm muito potencial pra ir pra vários lugares, né? Eu pretendo, então, entender um pouquinho mais, me aprofundar um pouco mais. E quem sabe, ter ainda mais propriedade pra falar sobre essa história com vocês no próximo filme. Que com certeza vai acontecer, não há dúvidas disso. Porque Duna tem nomes muito grandes de direção, de roteiro, de atuação. Assistir Duna parte 2 é uma experiência, uma experiência cinematográfica incrível, absurda. O filme é grandioso, é majestoso. O filme é tecnicamente impecável. É uma obra-prima do cinema, é uma obra-prima visual, que, sem dúvidas, vai marcar a história das ficções científicas. Então, é uma franquia que deve continuar por bastante tempo aí. E a gente volta pra falar mais sobre ela quando fizer sentido. Me contem o que é que vocês acharam de Duna. Muitos acontecimentos, muitas coisas, mas momentos muito eletrizantes. Cenas de batalha muito bem executadas. Momentos de tensão muito bem colocados. Então, é um filmaço, de verdade mesmo. E eu tô animada pra ver mais sobre essa história no futuro. Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande. Obrigada por terem me assistido. Um beijo grande. E a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.